São mais de 300 células fotovoltaicas que tornam este carro diferente. Uma jovem empresa alemã desenvolveu o primeiro veículo elétrico, cujas baterias podem ser parcialmente recarregadas com a luz solar. A energia do astro-rei ajuda a prolongar a autonomia do carro em mais 30 quilómetros que os habituais 250 da bateria elétrica. O Sion vem com ar-condicionado, bancos aquecidos e um completo sistema de entretenimento. A Sona Motors diz que a produção do carro vai começar no próximo ano e já tem mais de 6 mil reservas. A partir de 2020, cada unidade será vendida por 16 mil euros sem a bateria elétrica, que poderá ser comprada por mais 4 mil euros.